Música Olha o gol, sai Jean Jean de novo Olha aí, Kiesa, condição normal Cara a cara, Jean Cresceu pra cima do Kiesa É escanteio pro Vitória Combrança do Clayton Xavier A bola vai pra fora O absoluto, olha só Ninguém marcando o André Lima E ele se lamenta porque teve tudo na cabeça pra fazer O primeiro gol do Vitória Carlos Eduardo Ajeita pra David Manda pra área A bola é boa, a Jean Olha A cabeçada do André Lima Subiu mais que todo A bola viaja Cano de cabeça De novo Jean Tá fazendo milagres Ameaçou e aí A gente confeta de novo O Jean operando milagres O colombiano foi freado Mendonça Conseguiu ganhar do William Farias Regis pediu Entrou Regis Fez a fita Regis Tentou o chute Foi travado Leiton Xavier Leiton Xavier André Lima O André Lima tenta de bicicleta Olha a confusão Pra fora A zaga Pra quem sobrasse Miriam o chute Como veio O chute final Do Canu Meio prensado Com a bola Deixa passar David Com liberdade Saiu o cruzamento Por baixo Thiago André Lima O desvio Pra fora Geralmente dali O André Lima Costuma ser fatal Né Só que Né Ten Um A A A A A A E aí